Um terremoto de 7.5 na escala Richter atingiu a área do Irã com o Iraque. Esse terremoto foi medido agora há pouco, por volta de 4h48 da tarde, fazendo que boa parte dos países do Oriente Médio, segundo informações que vão chegando, países como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Israel, Turquia e outros países sentiu esse terremoto que aconteceu agora há pouco. O aumento na atividade sísmica está acontecendo e já era esperado devido a um aumento do número de terremotos que vem acontecendo nesses últimos dias. Nós tivemos um terremoto de 6.5 em Papua Nova Guiné essa semana. Nós tivemos um terremoto de 6.3 no Oceano Atlântico. O terremoto de hoje é um terremoto bastante intenso. A gente sabe como é muito grande o Oriente Médio, a extensão territorial do Oriente Médio. É um terremoto que foi sentido a milhares e milhares de distâncias. É uma coisa muito assustadora. As informações vão chegando. Olha só. A Azerbaijão também sentiu o tremor. Georgia sentiu também o tremor. São países, pelas informações que vão chegando, a Síria também sentiu esse tremor. Então, é um terremoto bastante intenso que aconteceu agora há pouco. Não temos informações de vítimas e dano. A gente sabe que a atividade sísmica do planeta vem aumentando nesses últimos dias. Cientistas já alertaram para algo pior que está por acontecer nesses últimos dias, devido ao aumento assustador na atividade sísmica. Então, volto a repetir. Um terremoto de 7.3 sacode o Oriente Médio, fazendo que países como Israel, Turquia, Armênia, Azerbaijão, Geórgia, Iraque, Síria e outros países sentiram esse tremor que aconteceu agora há pouco. Nós podemos entrar a qualquer momento com mais informações a respeito desse enorme terremoto.